O presidente Lula passou o dia no Palácio da Alvorada nesta quinta-feira, depois de uma agenda intensa em Nova Iorque nos últimos dias. E mesmo com o retorno ao Brasil, ministros do governo permaneceram nos Estados Unidos e participaram de agendas paralelas à Assembleia Geral da ONU. Uma dessas agendas foi a do grupo de países que discute a reforma do Conselho de Segurança da ONU. Para os ministros de negócios estrangeiros dos países em desenvolvimento, os atuais desafios globais, cada vez mais complexos, realçam ainda mais a urgência da reforma do Conselho de Segurança da ONU. A reforma, na avaliação desses ministros, poderia dar mais legitimidade para as decisões que o Conselho toma. O Conselho de Segurança da ONU tem 15 membros, sendo que apenas 5 são permanentes e têm poder de veto. Estados Unidos, Rússia, China, França e Reino Unido. O que esse grupo decide tem de ser cumprido pelos 193 países que fazem parte das Nações Unidas. Ainda, segundo os líderes, é preciso garantir uma representação geográfica equitativa no Conselho, especialmente para incluir países da África, América Latina e Caribe. Ainda, segundo os líderes, é preciso garantir uma representação geográfica equitativa. Ainda, segundo os líderes, é preciso garantir uma representação geográfica equitativa.